Salve, salve rapaziada, aí meu slogan é daqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo cara, então bora lá reagir as batalhas do Dudu. Hoje você vai ser a oferenda, é só uma forma de pensar, você é uma mini oferenda que eu vou jogar pra emanjar, mas sabe que eu faço rime, vou avante, então me chame de Jonga, bem-vinda a seita, cê quer trair Judas, morre antes, então cê tem que parar pra pensar, situação tensa por CH, pois bem-vinda a seita, onde o bancar da minha mesa é você que vai ter que bancar. Se é pra bancar, mas eu sempre sou bolador, eu sou cria de favela, ajusta a gente com mulher no estilhaço, é só pipoco que é no globo seu cuzão, estilhaço que brota e leva os pélas pro caixão. Estilhaço que brota, mas cê tem que aprender que na quebrada é tudo por nada aliado, pois de vez em quando a bala é perdida e de vez em quando ela acha que não era errado. Mas pode ser tudo, você é muito esnobe, eu venho te reprimindo na favela igual a tropa de choque, aí eu entro nessa mente, seu fudido vai subir minha favela e vai descer deprimido. É pra descer deprimido, mas quem subiu a minha foi você, você pode botar pra oprimir, eu volto pra pensar, então me chame de Odomodê. É que é o Dudu e de você eu já tô farto, mas hoje eu venho e aqui te abarto, e hoje você vai catar todos os seus capos, que hoje eu venho te focar, peguei a guerra dos farrapos. Isso daqui que eu faço, cê tá volado, mas com esse jeito tá até desenroncado, mas de rima eu sei que eu sou avançado, tem que tomar cuidado que rima é o campo milagre. A guerra dos farrapos, cê é mó cuzão, cê onde eu venho é os menor de roupa rasgada vindo com a peça na mão. Então cê tem que entender, e é por isso que eu tô em outro nível, em questão de ria pensa e chora muito com a menina que roubava livro. Sabe os menor que roubava? Então do crime é o livro. Então cê para a mão e pensar, é escória, já que do crime é o livro, sou a próxima página dessa história. Ah, cê é paginadinha, história, meu camarada, quando eu emprego o rap eu faço nada, vira tudo. Mas quando você não tá vendo meu camarada, eu faço o seu, tudo na batalha vira nada. Meu, tudo na batalha é nada, mas ainda tenho nada, me sinto raciste, hoje eu sou o rei do nada. Então cê tem que entender, já que eu sou rei do nada, eu comando nada perante a você. Ah, mas cê fala de raciste, mas cê tá aí pra agapau, cê tá mais para o Freud, um antissocial. E a mulher que vem, vem, você vai agapau e cê agavem pesado, de espanca no meio de geral. Sou Freud antissocial e pseudo também, a diferença é que eu canto, o pseudo grave mando bem. Você não é diferente, mano, eu tô pra Freud, cê tá mais para a Rafa Moreira, e só vive copiando. Ah, eu copio, mas você se achar correto, cê vai morrer igual Narciso olhando pra teu reflexo. Se achar muito, toma outro pouco e vai cair no meio da bala. E é por isso que eu destruço, eu varalho reflexo, vira matéria e eu me olho, eu to refletindo o trabalho Então você tem que entender Atu, pois, na rima você não é sante, a vitória você não acha igual a João Du Pois sabe, Manu, que sabe que eu posso o esforço Pois minha rima não é o ampis, mas você pode chamar de tesouro Mas eu bato nesse cara, você sabe que você é vacilão E em questão de rios de rima, sabe que eu faço a divisão E hoje eu me instico, Manu, sabe que esse deck é o invento Pois meu conhecimento estica em coluna, o que te bate no talento Sem ao blue, do do de piote ao black Te ensinando como é que se faz rima, ganhando batalha ao noite Já o rap, esses moleques tão fracos, tão opaco pro saco Você vai, tá fácil, pois, não importa quanto tempo treina Eu sou all might, não sou frágil, então pode vir no soco Você quer treinar de clima, One Piece, tá bem? Tô tipo bala branca, eu morro em pé, não caiu pra ninguém Não entende de nada Pode falar de blitz, tu não tem guarda e é tipo espada Trava, mano, pois cê sabe que eu mando bem Tipo soco pra te bater, eu só vou no One Punch Man Não entende de nada, pois cê sabe que você não ganha Acho que você nem me bate e passa, nem se você fosse o Saitama Ei, cê falou de One Punch Man, aqui não tem porrada, tô numa boa Tente, fique tício, pois no X1 cê chama pessoas Ei, bate tudo nessa história, porque tícia, vou te explicar Pois sua história, se ele é ao contrário, começou da morte, é tipo um mangá Eu não vou no soco, vou no joguinho Sabe que hoje cê passa mal, pois no X1 ali no pá Eu deixo você pegar até o rugau Você apanha meu mano, sabe que versus é dos hoje Eu bato nesse cara na rima, sou tipo Sassori Ei, ei, ei Olha os beats de um minuto, né, véi Valeu, bis aí, viado Ai, caramba Calma, 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 calma Se sua tia é dona do fliperama, cê volta pra cama Ou então se lixa, cê não ganha nem uma Esse é o gordinho que vai pro valor, o famoso bota ficha É o cara que bota ficha pro cara que não tem dinheiro pra poder jogar Sabe que cê é chacota e eu acho que você é mais chato do que os cara que é dono de bola Pum, sabe, mano, que agora você aqui na caça É o tipo de cara que pede e fala, vou levar a bola pra casa Não tinha ficha, não tinha chinelo e não tinha dinheiro Mas sempre que me botava em campo eles me escolhiam porque eu era o artilheiro Sabe que esse cara perde no instante Quando é duplinha ele só me chamava porque sabia que ia ter refrigerante Se transforma em chocolate, pois sabe que isso é o conhecimento Transforma em chocolate pra ver se você tem talento Mas você não tem, pois sabe que eu sou verdadeiro Na rima VS, hoje é diamante negro Mas você não pega meu mano, pois cê perde a trilha E fica inseguro, pois não passa de pedida Odeio do cacau, mas sou escroto Não é chocolate, mas quando o Dudu tá rimando ninguém pega o caroto Então, cê pode entregar a briga de novo Sabe que agora eu sempre faço a rima pro povo Nem essa de Majin Bu, cê marcou de besteira Sou eu, viu, Bu Magro, cinza e com olheira Duvido sempre andar, e agora Batu Ele é tão fraco que pra absorver pega o Dudu É tipo olheira, mano, mas cê sabe que eu não aturo Tipo Itacha, materaço e hoje eu queimo tudo Não sei se você pega, é garoto eu vim para vencer E hoje eu te foto, vamos, fode a Nestlé Bisnaga, só você que pega, não treme Eu fazendo izaname, cê chamou de sereme Pediu pra eu explicar o truque, como é que se faz Mas a chama do inferno nunca acaba, cê não é capaz Não fez o truque VS, veio e fez truque de mestre Mas sabe que na rima, hoje você não sucede Você não é pedrela, mas sabe que tá fudido Pois hoje, parceiro, eu te deixo igual Se passar programa de mágica na recorde, primeira tira Pois o seu truque de mestre, no fundo, é tudo mentira Eu não faço magia, a verdade é exática Sou um mago da rima, eu mostro tudo na prática Cê quer falar de mágica, mano, mas cê tá fudido Mágica de verdade é na favela encontrar um pai visível Mas você não entende o seu mané Poste rima, meu mano, hoje cê só mete o pé Não é mágica, mano, eu te explico isso Isso aí é culpa dos brancos, pois a maioria é chá de sumiço Então, aprende o curso preto de araque Pois quem tá ensinando o truque é tudo mangraque Tô na camisa, mas você é bobo Discordo da obra, te mato e cê percebe que o sol não vai ser para todos Essa que é a diferença Você perde perante todo o frio Posso até falar de sol Agora já pergunto que raios você faz aqui Cê vai perder o que o sol move Por isso você é um cabaço Não falo de sol, pois na batalha garanto que eu domino o seu espaço Então, mano, cê vai percebendo como sua anima é precária Você é tipo bota fogo na batalha Garanto que você se vai solitário Que raios faço aqui Acho que o mesmo que fez Jesus Mano, vim pra iluminar todos na escuridão Tipo a sua voz, tipo aquilo que tu seduz Mano, cê pode até perceber Que raios faço aqui, eu não sei Pergunte pros meus Já que de tanto raios Fui chover na cena Então me chame de Zeus Ei, pode até ser que para Comparar, cê vai reparar Tô na sua Mano, se eu tiver na rua Você não vê sol brilhando, cê vê lua Pois, sabe que agora, mano Se a terra for plana, cê vê o sol de baixo Pois, se você mosca de novo Eu te mato até ver o sol no seu quadrado Ah, o sol pode nascer quadrado Tá ligado, eu entendo Mas cê vai percebendo, mano Como eu chego E agora eu já compreendo Até porque Cê tá ligado, meu mano Que você já causa desgosto O sol nasce quadrado Te puxa desde agora Eu vou tirar essa rainha do posto Ei, eu sou cavalo Eu só ando em L Céu, Mac, L Pode pá Pois, vou te balançar tanto Que o público vai vir Pra te baforar Então, cê pode ficar Comparar, mano Sabe que agora Tu perde a linha Não sou rei Não sou limitado Me chame de todo Sou sim uma rainha Eu até concordo Uma pena Que nesse quesito Sua cara sai roxa Eu chego infiltrado Tipo cavalo de trói Acabando o cavalo de trouxa Sem uma banha Mas agora Cê já se obsteve Viu o conhecimento Na base Garanto que agora Você nunca mantém Sabe que não tem essa De trégua Ou de armadilha No meu domínio Cava do dado Se olha os dentes Também pede teste sanguíneo Eu Não deixo ninguém buscar Mas sabe que Eu sou favela Já avisei Se inimigo Vim mosca E tipo mosca Se ameaçar a pisonela Tô ligado Meu mano Mas eu já domino Nesse assunto Você fala de quebra-dente Meu mano Já que cesse afetar Eu quebro o gril junto Ó Cê não vai entendendo Agora mano Você se fudeu E no conhecimento Da base Prova o que você nunca Que bem faleceu Só não quebra os seus dentes Ou seu nariz Pois cê tá mudando Todo ano Eu não tenho dó de você Já que você não paga porra nenhuma Eu tenho dó da sua mãe Paga insuflano Não tenho dó da sua mãe Vou raspar metade do bigode O resto é na defilação Não tenho óleo Mas hoje te bato com a cinta Não minta Pois o duu emite luz Que te cega Pois eu sou bem maior Que a religião Que cê prega Não te prego na cruz Eu te deixo no chão Essa é a regra da favela Pávão mata, cuzão Não tenho medo De inimigo Ou de camburão Nós é cria do morro Nós só resolve na mão Tô ligado Vai ser no agiluí Se você fala de cinto Você vai perder parceiro Então sinto muito Nessa questão Eu não tenho medo O fim está ali agora Garanta o sucesso Você não perde A terceira Vai retroceder Isso é o que cê fala Você não vai enaltecer Por isso você é um idiota Não aperta o cinto Na batalha o retorno É fúria sobre rosa Eu vivo a vida real Não que você viu no livro Bolsonaro tirou a lei Criança voa pelo vidro Então Melhor você botar Seu fã do humano Pois não tá de boitinho Enquanto o Dudu pilotando Cala sua boca Não vai pular pelo vidro Porque eu tô vendo A paisagem pelos tiros Essa que é a diferença Cê não entende Mas a batalha Você nunca compreende Ver a paisagem pelo tiro É diferente Lá no Estrela Você acha que bala Vira a estrela cadente Então Já que é o Dudu Que tá no gatilho Faz o último desejo Tudo bem, mano Mas você é carente Eu sou estrela cadente Você é no máximo Estrela decadente Cê não vai entendendo, mano Cê tá fudido E na base garanto Que se a cança é discutido Não sou estrela cadente Muito menos decadente Eu preciso de público Pra luz Sou estrela carente Então Obrigado a todos Pelo apoio pelo Karim Se inscrevam no canal Rimasulo HD Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio pelo Karim Rapaziada E deixem nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que vocês mais gostam Aqui no canal Rimasulo HD Obrigado a todos Pelo apoio pelo Karim Tamo junto É nóis Falou rapaziada